Música Noite esplendorosa no CEPTIC de Lauro de Freitas, 150 alunos são formados em curso técnicos e o secretário Antônio Rosalvo aqui presente, coisa linda hein Rosalvo? Muito lindo, é uma história que fica marcada na vida desses alunos que acabam de se formar e isso é importante a educação, a educação é a mola mestra e esses jovens estão agora preparados para uma nova fase de vida, parabéns a todos. Investimento público é o caminho para o desenvolvimento da educação? Com certeza, nós precisamos cada dia mais estar voltado a fazer cada dia mais investimento na educação brasileira, sobretudo na educação pública, parabéns ao governo do estado, Jerônimo, a Lula e ao nosso amigo e irmão Dennis que conseguiu essa maravilha aqui dessa escola, nessa nova escola CEPTIC para o município de Lauro de Freitas, parabéns a todos. Acredita que dias melhores vêm para a educação de Lauro de Freitas? Com certeza, vamos estar sempre buscando o melhor e quem sabe na Intinga, ano que vem, a gente possa trazer também mais uma escola nova para a Intinga, de tamanho e envergadura como o CEPTIC. Música